Oi pessoal do canal da Anel, muito bem com vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui com a Tô e com a mamãe. Então a gente vai fazer um vídeo assim, você pega o papel e que se você falar que vai cantar e não conseguir cantar, você vai ter que comer de novo. Então bora comer. Pega. Vai, mãe, vai o seu primeiro. Vai, mãe, vai o seu primeiro. Vai, mãe. Te amo Deus. Te amo Deus, não vai dar meu Deus. Vamos conferir, gente. Confere aí. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver Acho que eu vou já ver sortuda De friteira Tomara que eu também seja assim Eu não sei Eu não sei Você cantou uma coisa Obrigada gente Nós não falamos que nós sabíamos Nós não tentamos tentar Eu vou cantar e não canta Calma, eu estou ganhando Vai, a gente já pega o 100 Eu odeio limão Uma resta daqui ama limão Eu odeio Ilusão Ilusão Fala, fala que você sabe Me canta Fala, eu sei, eu vou cantar Fala, você sabe Você também não Vem cá, Marinha Gente Você pode falar o nome da música? Não, pode falar Fala, Marinha Fala, Marinha Fala, você tem que falar Fala, minha filha Vem cá Fala, não Não, dá um pular Para depois Não, pode pensar Mas, Marinha, você tem que falar Fala, eu não Só vocês duas Vocês é bem Não, porque eu não falei que eu sei Eu não falei que eu sei Não falei que eu sei E aí sai no chupar Não, não sai no chupar Não, tem que chupar Aprenda, Guai Ilusão Ilusão Te iludir Não sei Pegou o menor Ai, fica legal, hein Fala chupada Pronto, você paga Se você cagou, aí você vai ver Paguei Paguei Não engolgo, né Não, não, olha aí Ela só chupar Tá engolindo, irmão Você tocou, Tatiana? Eu não vi Ai, pega o próximo, Oriana Esse não foi A tia até ganha, tá brincadeira Ai Vai Tomara que não é o que eu sei Carinho 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 de anjo Sorriso de Pelo que eu pensei Carinho de anjo Eu não sei Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a mão Carinho de anjo Carinho de anjo Carinho de anjo Saia aqui O pai Carinho de anjo 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 E essa música realmente existe Carinho de anjo E a minha também existe É um pano Com carinho Ela quer com força Não sei, gente Só que o ruim da brincadeira Já tem pra que você nem pesquisar Eu vou com carinha Ela quer confundir Empatou Eu vou ganhar Carinha de anjo Oh, bendita carinha de anjo Então, pega esse aqui que é meu Felicidade Felicidade Aquela música lá Como é que é A música do Zeca Felicidade A música do Zeca A música do Zeca de carinha de anjo Como é que é Zeca Eu me lembrei meu filho Eu nem tá, mãe Você é a razão Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Já sei, então foi essa aí que a minha também Eu também sabia Minha velha Renascer Meu Deus Eu vou dar o limão Tô de mal Tupando Ó Tupando Tu não fala isso não Já pensei em Eu já pensei em fazer várias besteiras Não sei Minha velha Vai, jupa seu limão com medo Faca Eu acertei Jupa, dois a dois Letícia, Letícia Ah, você quer faca? É faca, mas tem faca Eu perdoa a faca pra ser democrática Tem, tem, tem Letícia, Letícia Eu também tenho facada Eu não é, mas tem facada Eu sei que tem, eu acertei Não vou comê-la, não A de Diego e Vitoruco também tem faca Mas você não cantando mesmo, cantando Como tu Como Eu cantei Você tá engraçada Você canta as suas juntas Você tá com três, eu tô com dois Aliás, dois Tempo Tempo É isso Paga Você não soube Não soube o quê? Aliás não tá já pagando Pode, pode Pode, pode Ah, não Vai Você não soube nenhuma Tá ganhando Tá ganhando Ele reverteu o jogo Medo É o fim daquele medo É o fim daquele medo, povo E o bobo E o bobo foi me contar Agora de tu Mas o bobo Eu acertei, ganhei Minha vez de novo Ganhou nada É o fim daquele medo 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 Tá ganhando É o fim daquele medo Aliás, o que você tá com medo? Eu também não sei Essa ideia Minha vez Deixa eu ver o meu amor Minha vez Alívio 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 do meu coração É o meu alívio Alívio do meu coração É o fim daquele medo É a cabeça que não acertou Não acertou essa É uma Góspel É o meu alívio Eu acertei também Só Eu cantei A última A última Última A última É a última de minha mãe Deixa eu ver Eu tenho um aqui dobrado Não, é que eu aproveitei Pra você tá com medo, papai Por quê? Ah, boa, Cris É o sentimento 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 Por quê que papai vem? Papai te dá tudo Sentimento 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 Digição Para que esse sentimento Mas quando você tá apaixona Ah, que esse sentimento Tenta Marinho, que dança Eu não sei como é que ela é Sentimento Eu não sei Acertei Sentado 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 Oh, acabou Nós ganhamos Deixa eu pensar Só qual conta Vai, meu É o nosso vídeo Bota o favor Querida, muito like Pode ir mais? Tchau Muito like Tchau Tchau Muito like Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau 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 Tchau